me dou nisso papo, opa-nhe eu pene-eu 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 pene... isso eu me enganei as papai eu tenho que enxugar, papo, opa-nhe eu pene-eu 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 semana que 18 anos agora da noite tá meio grande elezinha que ela faz uma do...? dia 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 É, eu vou parar. A gente vai parar. A gente vai parar. Você vai não vai parar pra mim. Dere, você pode falar. Você vai, chia, tira o doce. Honha não vai falar. Ela leva, ela esta. É a tira a tira a tira. Fala, dere, você pode falar. Fala para a tira. Fala, fala. Só para te falar, não parede nada. Não, 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 não. Não, 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 não.